o salve rapaziada firmeza mais um videozão galera estamos aqui com o novo jogo de motos brasileiros é muito top é o gta motovlog muito chavoso dá uma atenção nessa ronet amarela mano a ronet 2014 amarela essa aqui ficou top demais mano dá atenção no ronetão para isso é nossa essa ronet aqui só sabe que se acerta amarela que não ficou muito top nela tá tem a mt07 aqui ó mtzona top e do outro lado ali ó tem um que tem uma 160 montada da antitãzinha montadinha frente da twist o que top montadinha aí ó todas as motos não tá com ronco realista tá agora vou ensinar para vocês mano como é que se coloca o gráfico do jogo vai ficar assim top dá só você vir aqui no mini mapa vem aqui em óptimo para colocar o controle para tá virando o celular e a moto tá virando também ó você vem aqui ó nessa opção aqui tá vendo e dá só um clique nela que ela já vem essa opção aqui ringue tá fez isso aí já foi para ganhar o gráfico jogo só vim aqui ó display setup vai deixar essa configuração igual o meu aqui da visual efeitos a opção visual efeitos não você vai colocar em máximo tá brilho você escolhe aí dependendo da de vocês e carro refletor deixa desativado tá William tem carro modificado nesse jogo aqui eu acho que tem vamos ver agora tem carro modificado não tá William como é que ativa o modo de Cleo mano é bem simples vamos vir para aqui ó você ativa o modo de Cleo faz o que coloca seu carro dele cima na tela e arraste ele assim para baixo pronto ativa o modo de Cleo tá para vocês vim aqui ó veículo seletor né eu preciso ver a moto e os carros modificado tá mas vou aqui na opção mudar de carro pronto que ficou na opção mudar de carro tá vendo duas sete daqui uma seta indicando para frente outra para trás essa seta aqui para frente você vê aqui os carros que tem tá vendo dá um ligue vamos ver se tem carro modificado aqui agora ó tem carro modificado ó PC um Zinho aqui lacrado de som muito top tem carro modificado então dá um GTA bem completo um carro modificado das ruas tudo mais o parceiro aí foi o Carlos TM tá que modificou esse jogo aí vou deixar o link do canal na descrição do vídeo tá só passar aí mas o William não sei baixar o jogo mano pelo link do seu canal me ensina aí na descrição do vídeo mano tem como baixa todo o jogo pelo link do canal é bem simples tá só prestar mais atenção nos vídeos lá olha só para essa viatura mano que top em deus asco hein galera para quem não conhece o tiktok baixo tiktok aí coloque meu código tá você já começando ganhar um real e 50 tá vai fortalecer demais aí coloque meu código código tiktok aí tá mano para quem não conhece baixo tiktok aí coloque no código do canal aí tá para tá fortalecendo nós aí ó olha só a moto em a ronick xj6 vamos para aqui ó tem que tem carro modificado tem né não vou mostrar todos os carros modificados que tem esse aqui não tem muito carro carro modificado não tá tem pouco carro modificado nesse aqui ó e pensa para que zona modificada aqui mano ó que para ti top ao sonzeira batendo certo aí ó ao sonzão aí ó essa aqui tá top aí tem um tal jogo mano completar mesmo vamos lá para moto tem esquema de ficar tem tudo tá William como é que ativa a câmera primeira pessoa coloca os dois dedos na tela mano e arrasta ele assim para o lado tá qual tá vendo o sinaleiro coloque seu dedo lá na ponta do celular mano perto do sinaleiro e o outro aqui ó quase mente de junto da roda daqui ó tá vendo tá vendo a roda da 160 coloca o seu dedo aqui ó e o outro lá perto do sinaleiro aí você encosta dele aqui em cima na cabeça do personagem e vai puxar seu dedo lá passando o sinaleiro e outro para roda da moto aqui ó pronto tá vendo aqui vou é bem simples mano bem simples mesmo que é bem bacana minha pessoa parece ser complicado mas não é vamos pegar logo primeiramente essa ronet aqui vamos por rolê de ronet com o realista poste de giro o berra filha berra 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 e tá berrando demais o netão em tá berrando demais ver vamos pegar a rodovia com ela agora e aí eu acelerar o ronetão mano que felicidade aí o uuuh chama-se fio é o ronetão berrando mais que viseu desmamado em ao grauzão meu deus que moto é essa que moto é essa velho minha volta aqui a moto é a moto do sonho mano ronetão em que roneteira top opa o dia do ronetão não pegar voltando aqui ó vamos pegar voltando acabei me emocionando aqui pegando a ronet tá velho é a moto do sonho papai a berra filha berra filha o que fecharam botando pressão no ronetão botando pressão vamos pegar agora a mt07 em ó pra isso que moto é essa meu deus não tem moto aí tem xj6 no jogo também tá para quem gosta da xj6 baixa o jogo que está completo em você gosta de grau é e vamos parar o ronetão aqui ó pronto vamos parar o ronetão aqui vamos mostrar agora para vocês as motos que tem tá esqueceu o negativo ao modicléu só colocar o dedo na tela e arrasta ali para baixo assim ó pronto colocou modicléu tá vem aqui veículo seletor primeira moto a mt07 muito top tem as bike tá original tem essa lambretinha aqui ó essa moda aqui é uma titã 150 carburada mas tá montada com motora 190 roda tudo mano tô montadinha mesmo que top ó ontem a câmera pensou aqui ó olha só mas a textura dela aqui não tá bem bonitinha não tá vamos ver o negócio aqui ou não vota aqui no menu como ativar aqui o carro refletor pois vai melhorar vai piorar ó óptimo vem aqui em express setup carro refletor deixa aqui ó na opção máximo tá vamos ver se vai melhorar ou vai piorar olha só melhorou tá vendo melhorou um carro refletor vamos pegar aqui ó deixa o carro refletor ativado ao quadro de giro e essa aqui tá montada em retrovisor itaic frente da twist protetor de mão pensa na motinha louca e ela tá vibrando bastante tá vibrando em mas tá top em chama o grausão não para em esse grau aqui agora é de km ela tá top em essa aqui tá top raspão raspou em vamos para ela aqui ó vamos deixar ele aqui vamos tá selecionando outra moto diferente vamos tá pegando agora outro foguete vou tá mostrando agora também as partes das motos que tem tá só tem moto top ativar o modelo de novo pronto e vou vamos lá ver o tanto moto que tem a honi e cadê esse aqui a xj6 ficou feio assim porque eu coloquei o carro refletor da só você voltar lá e ativar tem a 1200 mano a r1200 em robocop vamos pegar aqui ó tá vendo um carro refletor com a moto ficar feia ficou horrível moto um carro refletor com toda a cromada se você vir aqui ó óptimo display setup e vai desativar o carro refletor pronto deixa off também só voltar lá olha só r1200 preta não pega aqui ó se quer do mil grau em corte de giro e tal não tá com um ronco de 150 a não não bocou 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 colé velho e era para tá com o ronco dela original e vamos deixar ela por aqui mesmo eu nem vou jogar com ela mano tá com um ronco bugado vamos deixar aqui mesmo de lado vamos pegar outra moto agora peguei a mt07 mano vamos acelerar em mtzão ó ó ó o ronco não tá com o ronco original dela não tá mas tá top moto em fuquetão em vamos acelerar moto bem leve mano pela parte da moto é outra coisa em um quebrão o que manda os quebrão aqui é nóis em caras quebrão louco em quando outro quebrão para citar atenção velho nos quebrão aqui mano os quebrão mais chave do youtube em obra isso ó só quebrão top é o carinha cortando giro aí ó do lado da viatura aqui um posto ali ó outro quebrão aqui ó e isso aqui é de responsa hein vamos parar a mtzão aqui ó vocês dá um saque nela vamos parar aqui em cima vamos atrapalhando a via né nossa a mtzão tá topa aí ó ó que moto linda mano a moto tá muito top mesmo baixa o jogo aí não perca tempo tá o jogão tá aqui tá lá e pesando apenas 150 nb não perca tempo tá instala o jogo aí que está top vamos dar um rolê com essa montadinha agora o policial que você quer me prender calma aí policial a montadinha como tá top velho essa aqui tá chavosa em calma aí gente também não saindo já corte giro corte de giro tá top em vamos acelerar forte a montadinha só a câmera dela que tá um pouquinho um aí agora a câmera ficou boa tava muito baixa vixi mano tá cortando giro direto em corte de giro infinito ó mas tá top o modo grau dela também top em um modo grau vamos para ela aqui ó modo grau dela mesmo tá muito top mano tá top modo grau gostei o modo grau dela tá top só o ronco vocês feita um pouquinho bugado tá só o roncão dela um pouquinho bugado mas vamos lá pegar a última moto que é a chochota 6 atenção na xj 6 mano com grafite aqui na asa xj 6 aqui tá muito insana vamos pegar o xj vamos pegar o xj vamos para o rolê do xj 6 agora rolê do xj 1 corte de giro ó e bora para o rolê bora para o rolê e acelerando forte o xj e ao ronco e colher a viatura quer me prender tá top demais a moto mano baixo o jogo aí tá o jogo tá completo como eu cheguei para vocês em cima de skin tem carro modificado tem moto tem tudo também tamo junto mano vou deixar o vídeo por aqui tá falou valeu